O Brasil ainda está longe do combate sistemático à violência de gênero, mesmo 12 anos depois da Lei Maria da Penha entrar em vigor. O país é o quinto em número de assassinatos de mulheres. Elas também são vítimas de mais de 500 agressões a cada hora, segundo números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para falar dos desafios para o combate à violência contra a mulher, eu converso com as deputadas Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, e Ana Perugini, do PT de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputadas, bem-vindas ao Câmara Debate. Obrigada, Daniela. Obrigada, Daniela. Bom dia a todos que estão nos vendo, porque esse é um tema que é interesse de todos os brasileiros, mais de 52% da população que são mulheres, mais ainda. Deputada Zenaide, a gente tem aí 12 anos da Lei Maria da Penha e a sensação de que a violência contra a mulher não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Havia uma subnotificação, uma invisibilidade ou realmente a gente está com um número crescente de violência contra a mulher? Olha, a gente sabe que tem subnotificação. Todos os programas deram visibilidade à lei, porque a gente sabe que tem uma lei, eu acho que foi o maior ganho que a gente teve nesses 12 anos, foi a Lei Maria da Penha, em combate e prevenção à violência contra a mulher. Mas isso só prova, como a gente sabe, que só a repressão não resolve. Nós precisamos de uma educação. Você vê que a maioria das agressões contra as mulheres é na própria família, é em casa. Então, isso precisa, a gente precisa começar de casa, exigir respeito, que na maioria das vezes não tem. E acho até que a gente precisa dar mais visibilidade a essa lei, ela deveria estar nos bancos escolares. Porque já que os pais, os maridos não absorveram ela, os filhos com certeza teriam como defesa. A gente como mulher já precisa todo dia, isso é uma luta diária, de exigir respeito. Todos os dias a gente precisa disso. Então, além de ter lei, você vê que a gente aprovou aí o feminicídio como crime adiundo. E mesmo assim, a gente, pelo menos dado visibilidade, estou falando dos subregistros que deviam ter, que a própria mulher é ameaçada de denunciar. Por quê? Aí onde falta o empoderamento da mulher. Porque se ela depender economicamente do seu agressor, como é na maioria das vezes, ela vai se submeter e não vai denunciar. Agora, com essa garantia, com essa visibilidade, que a mídia, vocês têm um papel de uma importância fundamental. E eu queria pedir aqui, não só no dia do aniversário da lei de Maria da Penha, que já tem 12 anos, mas todos os dias nós precisamos dar visibilidade aos crimes que eu estou falando, não só da agressão física, mas tirar a autoestima. Eu, como médica, vi muito isso, a autoestima desmerece a sua companheira na sua casa e ela não tem autoestima, não tem nem como reagir. Você sabe que isso aí é muito mais grave, é grave igual a violência física ou mais. Deputada Ana Perugine, a senhora também tem essa sensação de que está aumentando, a senhora acha que é, como a deputada falou, falta de notificação, mas também uma falta de cultura sobre esse tema? Nós não estejamos com um aumento, mas em si um aumento das denúncias que são feitas a partir do advento da lei Maria da Penha de 2006. O dado que eu lhe falava é que até 2006, com a aprovação da lei Maria da Penha, os casos de procura dos juizados especiais eram na ordem de 70% de violência contra a mulher, de violência doméstica. Só que naquele período nós não tínhamos a lei Maria da Penha. A partir do desacostinamento dessa violência velada que existe na sociedade desde sempre, é que nós passamos, a partir de 2006, a dar notoriedade à lei Maria da Penha. E as mulheres passaram a entender melhor o que é isso e a sociedade também a entender. Agora, um dado importante que você colocou no início, é que o nosso país ainda é o quinto país que mais mata mulheres. Mesmo com a lei do feminicídio, mesmo o feminicídio sendo crime de hondo, nós continuamos sendo mulheres sendo mortas. Ou seja, não é aprimoramento da pena, o agravamento da pena, que vai impedir que essa cultura de violência avance. Nós precisamos de ter aportes financeiros para a aplicação da lei Maria da Penha e nós precisamos ter uma mudança também numa educação com mais valores que modifica a nossa sociedade, a partir da educação. Porque só cultura muda a cultura. E a Zenaide mencionava também, com muita propriedade, que todos os dias nós precisamos de levantar e precisamos de resgatar o nosso respeito. Eu mereço ser respeitada, eu tenho que ser respeitada o tempo todo. Porque a cultura de violência contra a mulher, ela impregnou a nossa sociedade. Então é importante que haja esse enfrentamento e o enfrentamento com políticas de Estado para que se resolva esse problema. Deputada Zenaide, complementando o que as senhoras falaram sobre educação, a gente tem hoje uma base nacional como curricular em que esse conteúdo de educação de gênero que pode promover essa cultura de tolerância e respeito, está levada a aula de religião. Os senhores acham que é possível a Câmara rever, tentar influenciar nesse item especificamente? É essencial. Porque o que é que acontece? Essa base como um curricular me chama atenção não só para mostrar que o ser humano, independente de gênero, ele é um ser humano e que deve ser respeitado. O que eu vejo também é que é uma base como um curricular que só vai funcionar para a escola pública, porque a privada mesmo não é só mostrar o respeito que se tem que ter um pelos outros, independente de sua opção de vida, seja do que for. É que nas escolas, por exemplo, filosofia, sociologia foi retirado, entendeu? Porque a escola privada vai continuar dando uma educação que é diferente de ensino. Porque quando você bota aqui obrigatoriedade, é só português e matemática praticamente, é claro que não é educação que estão querendo oferecer a maioria dos jovens e crianças brasileiras. E sim, ensino. É muito diferente a educação de ensino. Eu tive uma professora de escola pública primária que a gente tinha educação. Vocês lembram daquele acordo do Maxwell que teve em 69? Foi quando a gente deixou de ser educação para passar sem ensino. Ela ensinava de como entrar, sentar na carteira, o respeito. E minha professora era uma preta. E eu sou de uma região, quase todo mundo é branco, com muita origem de português, holandês. Mas ela era preta. E ela ensinava a gente tudo. E ensinava a gente a respeitar as pessoas, independente de sexo, cor. Então, a educação, eu acho que essa base comum curricular, a gente tem que tirar. A gente tem que mudar isso aí. Não tem como ficar do jeito que está aí. Até porque não obriga. Não, as escolas privadas vão ter que seguir a mesma coisa. Ou seja, mais uma vez, a educação de qualidade, que tem tudo a ver com a violência contra a mulher, tem tudo a ver. Tudo passa pela educação. Vai ser privilégio de um grupo, pequeno grupo. E a grande maioria, não. Então, a Lei Maria da Penha, que é um direito da maioria da população brasileira, que são mais de 50%, tem que ser aquele dia a dia. A educação e o respeito partir de casa. E aqui, o que eu insisto, se o pai foi criado naquele que a mulher é um ser sub-humano, mas o filho tem essa influência. Você vê quando a gente implementa qualquer campanha, o filho chega em casa e diz. Hoje, a gente vê o filho dizer, não pode, eu tenho neta que diz, não pode matar a plantinha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode jogar lixo para um lugar. Uma jovem que está sendo educada para isso me preocupa muito com essa base como um curricular, porque eu acho que todo mundo tem que ter uma formação religiosa, seja ela qual for, e uma formação política. E como estão querendo proibir de ter qualquer assunto político, eu digo que não é escola sem partido que querem. Querem jovens analfabetos políticos. E isso é ruim para nós mulheres, porque a maioria vai ser mulheres jovens, analfabetos políticos, sem saber os direitos que tem e de como deve reagir. Deputada, a gente vai fazer um pequeno intervalo, deputada Perugine, e continuamos falando sobre o tema. Estamos conversando sobre violência contra a mulher. Nossas convidadas são as deputadas Anaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, e Ana Perugine, do PT de São Paulo. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com as deputadas Anaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, e Ana Perugine, do PT de São Paulo. O tema é violência contra a mulher. Deputada Perugine, a deputada Anaide falava um pouco sobre a educação, e eu queria acrescentar um outro ingrediente, que está sempre presente na maioria dos casos de violência contra a mulher. Por que a autonomia da mulher ainda incomoda tanto? A deputada Anaide falava da questão da educação, que nós não podemos tratar a questão da violência da mulher só com a penalização, mas nós precisamos implementar uma mudança de cultura a partir de uma política de Estado. Essa é uma situação que precisa ser encarada pelo governo brasileiro. Agora, em relação à educação e à autonomia da mulher, nós tivemos uma modificação na base curricular nacional, e nós estamos aqui na Câmara discutindo a lei da mordaça. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos em relação à educação é que nós temos uma educação pública e uma educação privada. E esta casa não está para legislar só para aquilo que é público. O interessante é que os bancos normalmente são privados, e nós legislamos para os bancos aqui. Então, nós precisamos de legislar para aquilo que é importante enquanto política pública para o nosso país. E a educação é uma política pública essencial e precisa ser debatida. Nós tocamos em relação à filosofia, em relação à sociologia, em relação à educação física e essa questão de você só poder ter uma visão ampla daquilo que seja você enquanto ser inserido no contexto a partir de uma faculdade. E isso precisa ser modificado com toda certeza. Em relação à autonomia da mulher, e quando você tocou na questão da palavra, você tocou em gênero, e eu tenho escutado até desse processo que nós estamos vivendo hoje, a questão da ideologia de gênero, o que você quer levar para a escola não é ideologia de gênero. Mas é igualdade de gênero, o respeito que nós devemos ter em relação às pessoas, independente da altura do cabelo do homem ou da mulher, independente da cor da pele, independente do seu jeito mais feminino, do seu jeito mais forte de ser. Mas nós precisamos de respeitar as pessoas. E em função da crise de desemprego, da crise econômica que nós estamos vivendo, nós temos um acirramento, um agravamento da violência, porque nós somos seres humanos inseridos num contexto. E nós precisamos levar em consideração que a escola não é só para ensinar matemática e português, mas para ensinar todos os saberes da vida. Eu não estou desconsiderando a educação que cabe à família, que cabe ao local onde nós estamos inseridos primariamente. Mas a educação vai ocupar um espaço importante na vida, salutar na vida de todo ser. E nós não podemos ter uma educação privada, uma educação pública. Nós precisamos ter uma educação para todos nós, independente da nossa condição econômica. Então, a deputada Zenaia tocou no ponto primordial para que nós possamos entender a autonomia das mulheres. Que é, por que eu tenho que aderir a um determinado papel? Por que eu não posso fazer a minha escolha? Por que eu não posso contribuir com o meu país, com o dom que eu tenho? No local onde eu me sinto mais feliz. Então, a educação deve nos amparar, não só no período em que nós estamos fazendo a faculdade, onde nós temos, inclusive, assistência psicológica para isso. Os próprios cursinhos preparatórios de vestibular têm essa condição. Então, nós precisamos dessa condição desde o ensino fundamental, o ensino médio e também o ensino superior. Isso precisa acontecer o tempo todo. Então, aí que entra a questão de gênero, que nós precisamos avançar nesse debate. E não retroagir, voltar ao passado de maneira mística até. Nós precisamos desmistificar numa roda sincera, fraterna, solidária, porque não está bom do jeito que nós estamos vivendo. Nós temos ainda muitos sofrimentos. Recentemente, nós conseguimos aprovar o relatório da deputada Erika Cocay na Comissão da Mulher, contrário à criminalização das mulheres trans de usar o banheiro feminino. E, em dado momento, eu tive que conversar, deputada Zinaide, porque não se sabe nem o que é uma mulher trans. Se faz o projeto, é como você proibir, você proibir, por exemplo, a Miss da Espanha, que é uma mulher trans, de utilizar o banheiro feminino. Essa é a questão que tem que ser colocada. Então, nós precisamos de ter um debate fraterno, muito fraterno, em relação ao que nós estamos vivendo hoje, para encontrar a política pública adequada, para, de certa forma, amenizar. Porque eu não acredito que nós vamos conseguir erradicar, a curto prazo, a violência que nós sofremos, nem o entendimento em relação à autonomia que as mulheres precisam de ter. Deputada, a gente falou agora um pouco de prevenção. E quanto à repressão? Hoje a gente tem o atendimento nas polícias e em outras instituições que devem atender essa mulher. Já está satisfatório? Ou a gente está devendo muito nesse campo também? Estamos devendo muito nesse campo. Inclusive, as mulheres, a gente luta por isso aí. E, nesse orçamento, a gente se assustou. A Casa da Mulher Brasileira, que é quem apoia tudo. Porque é o seguinte, ou você oferece uma segurança para quem vai denunciar, eu trabalhei em pronto-socorro e eu via muita mulher espancada. E o próprio policial dizia assim, ainda não tinha a lei Maria da Penha, e dizia, doutora Zenaida, a senhora vai... Eu normalmente exigia que ela prestasse queixa. Ela amanhã vai estar lá pedindo para o marido sair da cadeia, porque quem sustenta é ela. E eu digo, passa pela educação, pelo empoderamento, apesar de a gente saber que muitas mulheres que são independentes economicamente ainda continuam, e eu presenciava, e nas próprias colegas, e que continuam sendo violentadas, agredidas, porque já vem de uma educação de ser submissa. E a gente vê muito isso. Às vezes você cede, a mulher cede muito, releva muito, por uma questão de ser mais cordata normalmente, para não criar briga entre a família, fica suportando aquilo. Eu vi aquela advogada que foi assassinada e o pai dizendo, ela nunca me disse que ele agredia. Você está entendendo? Muitas vezes, eu como médica, vi muito isso. Se não tiver uma educação da criança, que leve da escola, porque eu estou dizendo, para a gente reeducar uma pessoa adulta, é mais difícil, mas a gente pode reeducar, até porque a neurociência hoje prova que o cérebro pode aprender em qualquer idade. Então, não perdemos a esperança com isso, viu, Ana? Mas o que eu quero dizer é que se você educar a criança, a própria criança vai influenciar os adultos daquela casa. Educação e empoderamento. Se você não tiver. E para isso, a gente também precisa ter representatividade. Quando eu fui para Nova York, que eu fui representando o parlamento feminino, a gente se sentiu assim muito, a maioria dos parlamentos, aqui, a Colômbia. A Colômbia tem 40% do parlamento. A Colômbia aqui. E eles, sabe o que é que eles criaram? Um instituto para qualificar as mulheres, muitas delas índias, porque não tinham qualificação. E vocês imaginam que o que mais a gente tem aqui são mulheres qualificadas. Porque eu digo, quando a gente é selecionada pelos concursos públicos, hoje, isso a gente avançou muito, temos que reconhecer. Nós somos a maioria das estudantes de medicina, nos cursos de medicina. Onde é concurso? Todos os cursos, né? Concurso. Mas quando é a política de só homem, você vê os tribunais superiores, você vê, por exemplo, olha os nossos ministérios, que a gente deixou de ter até ministério, depois ficou uma... Hoje é uma coordenação, uma secretaria, sem autonomia. Então, mas eu digo o seguinte para as mulheres brasileiras, nós somos mulheres de fé, eu costumo dizer. E fé para mim é insistir, persistir e nunca desistir. Eu sei que a gente tem que mostrar como éramos ontem, porque é de lá que a gente tem que saber de onde veio, onde estamos e onde queremos chegar. E digo mais, quem define a vida, não só de nós mulheres, mas de toda a população brasileira, ou de qualquer país no mundo, se chama o parlamento. É a política. Porque eu ouço muita mulher dizer, eu não tenho nada a ver com política. Eu digo, tem tudo a ver, senhora. É o parlamento que diz o seu salário. É o parlamento que vai dizer quantas horas nós devemos trabalhar. Aí é o parlamento que diz com que idade vamos nos aposentar. Como nós vamos ficar omissas a isso aí, porque mesmo que a gente, o que está fazendo hoje, a gente não chegue a se beneficiar propriamente, mas nós temos uma responsabilidade muito grande com nossas filhas, nossas netas. Então, eu quero pedir mais uma vez aqui, Ana, encerrando aqui o que eu vou dizer. A imprensa tem uma importância fundamental, porque tudo que se conquista é dando visibilidade, explicando às pessoas que veem, que muitas vezes não defende porque não tem argumento. E mais, respeito começa em casa. E nós temos que defender isso das nossas famílias, exigir respeito. Deputada Perugini, para a gente encerrar então, como exigir esse respeito e melhorar o combate à violência contra a mulher e criar políticas públicas em uma Câmara em que só temos 10% de mulheres? Nós vamos ter oportunidade de mudar esse congresso agora. Nós vamos eleger dois senadores, nós vamos trocar agora dois terços do Senado, ou manter, vai depender do nosso voto. E nós vamos ter oportunidade de eleger novos parlamentares. Essa é uma questão crucial. Nós vimos nessa legislatura que é um parlamentarismo branco. Nós vimos a partir daí a queda de uma presidenta. E é um momento crucial. E nós podemos, a partir desse desafeto que foi ligado à política, nós podemos modificar também. Olhando aquilo que a deputada Zenaide colocava com toda propriedade, que é aqui que nós aprovamos, como vai ser no nosso país. E a correlação de força é, cada pessoa, cada parlamentar é um voto aqui dentro. Então, cada voto que ele recebe é importante para que ele chegue aqui. Então, nós precisamos de modificar esse parlamento. Hoje, nós somos 10%, somos 53 mulheres aqui nesta casa, no universo de 513 cadeiras. É mais fácil falar assim, 513 e só 53 mulheres. Então, é natural, é natural que as proposituras sejam para nos manter em casa, e não para vir para cá. Nós não conseguimos aprovar a PEC 134 aqui, que era de ocupação de espaços aqui, dentro desse parlamento. E hoje, depois do nosso, hoje, depois de toda essa manifestação das mulheres, a bancada feminina, para que nós pudéssemos ter aporte de 30% das candidaturas, enfim, tudo isso é um benefício a partir de uma movimentação muito forte das mulheres aqui dentro. Mas se nós quisermos leis que modifiquem a realidade das mulheres brasileiras, nós precisamos colocar mais mulheres aqui dentro, sim, com toda certeza. Então, essa questão da autonomia e da ocupação de mulheres em todos os espaços, nós precisamos de encarar. A deputada Zenaide tocou em um assunto importante, que é, nós somos 30%, as mulheres são 30% na vida acadêmica hoje, a mais no nosso país. Então, nós estamos estudando muito. Então, nós temos a condição de estarmos atuando nos espaços de poder. Por que não fazemos? Por que não há ocultura? Só a partir de 1932 nós começamos a votar e sermos votados. E a legislação, como foi aprovada até mesmo para esse processo, para esse pleito, é uma legislação que pode nos levar a 1932. As pessoas não gostam da política. Há um afastamento do pleito eleitoral, elas não vão votar. A sua condição econômica privada gera mais recursos para a sua campanha. Então, normalmente, aqueles que têm mais recursos econômicos, colocam mais aporte econômico nas suas campanhas. Aqueles que dependem exclusivamente do fundo especial, aprovado para esse processo eleitoral, vão ter somente aquilo. Exatamente. Então, a questão econômica vai pesar também nessas eleições. E nós precisamos olhar a vida pregressa, a vida anterior, o histórico anterior de cada pessoa que quer voltar a essa casa, e mesmo aqueles novos que estão se candidatando. Então, é um processo muito sagrado. A eleição é sagrada, porque ela vai mexer com as nossas vidas. E eu acredito que quando as mulheres se derem conta do que está acontecendo, com certeza nós vamos ter uma modificação em relação ao quadro que nós vivemos hoje. Deputadas, muito obrigada pela participação.